Fala comigo mesmo! Mais um vídeo aqui para o canal Fagner Araújo passando aqui agora com mais dicas importantes aqui para vocês. Então vamos lá, men! Hoje a gente vai falar quais são os pilares para você levar em consideração antes de fazer uma reforma na sua barbearia. Eu sei que todo mundo tem um sonho de ter uma barbearia legal, uma barbearia moderna, um local que seja agradável tanto para você fazer os seus atendimentos e também para você passar a maior parte do tempo, porque a gente sabe que a gente trabalha tanto que a gente passa muito mais tempo aqui do que às vezes na nossa casa. Mas quais são os pilares? O que você tem que levar em consideração antes de fazer uma reforma? O que a gente coloca um pouco mais de ênfase e o que dá para a gente esperar? O que a gente tem que fazer? Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês logo após a vinheta. O primeiro ponto aqui que eu levei em consideração quando eu fui fazer a reforma da minha barbearia foi o quê? Investir mais em questões que vão dar retorno não só para mim, mas também para o cliente. Então vamos lá, você quer colocar às vezes um ar-condicionado, mas também você quer colocar um videogame. O que é que vai fazer mais sentido para o cliente, tá? Você ter um ar-condicionado ou você ter um videogame? Não sei. Eu já tive os dois aqui, né? Hoje atualmente eu só tenho um ar-condicionado, porque quando eu coloquei o videogame eu vi que era um investimento muito alto, que não era todos os clientes que beneficiariam daquilo. Muito cliente às vezes que é mais velho e não gosta de videogame. Acabou que assim, quem usava o videogame era só os clientes mais novos, os mais jovens. E eu não tenho tanto cliente jovem assim. Minha faixa etária aqui é de 24 anos para cima. Então esse tipo de cliente, ele já tem um videogame em casa. Ele não quer ir na barbearia para jogar mais videogame. Principalmente porque o meu atendimento é um atendimento muito exclusivo. Como eu trabalho sozinho, geralmente eu estou em atendimento, é horário marcado, então só fica eu e o cliente aqui. Para ele poder jogar videogame, o ambiente tem que estimular ele. Se a sua barbearia é uma barbearia, por exemplo, que lota muito, já trabalha você e mais alguns, então tem aquela fila de espera, tem clientes aguardando ali durante muito tempo, o videogame pode ser uma opção legal. Agora, se você trabalha igual a mim, com agendamentos de horário, é só você e ele ali, digamos assim, no teste a teste, acaba que ele não tem nem tempo para poder estar usufruindo do videogame. Já o ar-condicionado, não. O ar-condicionado é uma coisa que beneficia todos os clientes, não importa a idade. Está calor, o cliente chegou ali na sua barbearia, se ele for novo, se ele for velho, ninguém vai reclamar de ter um ambiente fresquinho, né? Logo após o ar-condicionado, o que é que você pode também estar focando ali na reforma que vai agregar para todos. A questão também de ter um bebedor, né? O bebedor é muito legal, né? Nesse tempo de calor, o cliente chega, ele quer tomar uma água. Se você também trabalha com bebidas, legal também, é uma coisa que pode fazer sentido, porém depende muito da região, né? Da sazonalidade, né? Porque cada região tem um padrão de compra diferente. Então, aqui em Belo Horizonte, as pessoas têm o hábito de ir na barbearia e tomar cerveja, mas eu sei que tem outros estados que já não é assim, né? Então, cada lugar é um lugar. Você tem que também fazer uma pesquisa aí da sua região. Um ponto também que é bem legal para te focar numa reforma é a questão do assento para o cliente, né? Existe a cadeira que você vai fazer o atendimento e existe o assento. Aonde o cliente espera? Onde ele aguarda? Você vai colocar um sofá confortável? Você vai colocar uma coltrona bacana? O que você vai fazer? Isso também é um dos pontos que na reforma você pode jogar um pouco mais de dinheiro em cima, porque ninguém merece chegar numa barbearia e na hora de sentar para poder aguardar, né? Está tudo rasgado ou não ter um ambiente ali confortável para você aguardar, não ter um assento confortável para você sentar, cara, isso é horrível. E, querendo ou não, marca muito negativamente a experiência do cliente na primeira vez que ele vai na sua barbearia. E não menos importante também é a cadeira de atendimento. A cadeira de atendimento, cara, você tem que dar total atenção porque é o local geralmente que o cliente vai ficar mais tempo, né? Aqui, por exemplo, como eu já disse a você, o cliente chega, ele assenta ali no sofá e muito provavelmente o outro cliente que está na cadeira já vai estar terminando já. Então ele fica no sofá 5 minutos, mas o atendimento pode durar 40 minutos, pode durar 1 hora, 1 hora e 10, dependendo do serviço, pode durar até mais com muito serviço no mesmo cliente. Precisa ter conforto, tá? As cadeiras precisam ser confortáveis, precisam ser de qualidade e que demonstrem segurança para o cliente. Existe muita cadeira, né, que é muito baratinha, né? Eu falo para você de experiência própria. Esse tipo de cadeira, ele é bom só no início. Passa um tempinho, cara, e a cadeira vai ficando bamba. E aí na hora que você senta na cadeira, já não passa firmeza, já não passa aquela sustentação, parece que a cadeira vai para um lado, vai para o outro, sabe? O cliente senta e fica com medo de cair, sabe? Ele não relaxa, ele não descansa, né? Ele não curte a experiência que você pode proporcionar justamente por causa da poltrona, por causa da cadeira. Ele olha e fala, caramba, esse aqui não está tão confiável. Coloque em consideração ter boas cadeiras. Pelo amor de Deus, nem que você deixe de, sei lá, às vezes você quer colocar um quadro de decoração, você quer fazer alguma coisa, espera um pouco mais e invista nas cadeiras. As cadeiras são muito importantes. Inclusive eu aqui já estou me planejando para fazer a troca da minha cadeira já. Quero colocar uma cadeira ainda melhor. Não que a minha seja ruim. Ela já é uma cadeira reclinável, que hoje em dia é o mínimo que a barbearia pede. Você precisa ter uma cadeira reclinável. Na hora que você vai fazer uma barba, o cliente precisa se reclinar. Fica muito fácil e mais confortável para ele também. Ninguém merece fazer uma barba e ter que ficar curvado o pescoço, né, cara? Então, pelo amor de Deus também. Então isso aí é inadmissível hoje em dia. Precisa também ter uma cadeira que já seja reclinável. E além de tudo, tem uma base fixa legal, uma base que não fique bamba, uma cadeira de qualidade. Isso também deve ser colocado como pauta aí na sua reforma, tá? E depois você fizer isso, né? Já tem um ar-condicionado, já tem um bebedor legal, né? Já tem uma cadeira, já tem um assento de espera bacana. Cara, aí sim você parte para a parte da iluminação, né? Também é muito importante. A iluminação, cara, ela é responsável por 60% do seu resultado. Ninguém merece trabalhar de noite e não ter iluminação legal. Fazer um degradê e ter sombra. E a dica que eu deixo para vocês é o seguinte, que eu até utilizei aqui na minha barbearia. Eu utilizei muitas luzes brancas, tá? Porque luzes brancas clareiam muito, né? Isso aí é óbvio. Só que junto com a luz branca também tem um problema, que ela dá muita sombra. Então não se esqueça de quando você for fazer a iluminação, não coloque só luz branca. Coloque também um pouquinho de luz amarela. Coloque algumas luzes estrategicamente. Não sei qual vai ser o seu projeto de iluminação, mas coloque algumas luzes amarelas também. As luzes amarelas, elas vão retirar a sombra que a luz branca vai causar. Então é importante para ficar bem claro. Para não ser que você for fazer tanto de um lado, tanto do outro, você ter aquela claridade igual. Querendo ou não, vai ter muito mais facilidade na hora de trabalhar também, beleza? Então, passando pela iluminação, cara, e aí vai ficar a questão de decoração mesmo. Eu sempre dou essa dica também, que você precisa montar a barbearia com o seu estilo, cara. Não tenta olhar, por exemplo, a minha barbearia e falar, cara, eu vou fazer igualzinho, eu vou pôr um leão ali, eu vou fazer tal coisa. Cara, não faça isso. Sabe por quê? Porque cada um tem um estilo, cada um tem uma personalidade. O que vai fazer você destacar no mercado é justamente a sua personalidade. Quando o cliente vem aqui, ele fala, caramba, cara, que legal. E tu, e esse leão, por que desse leão? E eu explico para ele, cara. Eu falo, cara, esse leão para mim, ele tem um significado, né? Me lembra que eu não estou sozinho na caminhada. A caminhada é árdua mesmo, tudo. E aí as pessoas falam, caramba, cara, que legal. Tem todo um significado. Não sai só falando, ah, vou fazer isso porque eu vi lá no vídeo do YouTube do rapaz. Não, não faça isso. Coloque a sua personalidade. Se você também, né, pesquisou sobre o leão, identificou com a história, sobre o que ele representa e tudo, cara, você pode colocar, fique à vontade. Só que eu estou falando para você só não comprar algo que você não entende. Aí você vê que tem um tanto de quadro, motocicleta, coisa antiga. Aí você fala, ah, vou montar também, quero fazer a mesma coisa. Vou sair comprando igual da Corleone. Cara, não faça isso. Os caras têm o estilo deles ali. Eles vivem aquilo. Você está entendendo? Se você é um cara, né, que é motoqueiro, que mexe com isso, que vive esse estilo, esse lifestyle e entende da parada, top demais. Se você é um cara, por exemplo, que gosta de futebol, cara, top, gosta de futebol, me entende de futebol. Às vezes até já jogou futebol. Umas camisas de time, né, legal do seu time que você joga, né, manda em moldurar, coloca no quadro, cara, legal. Foca nessa temática de futebol. Você vai atrair muita gente que também gosta daquilo. Então, se você gosta de carro, mesma coisa. Faça uma decoração, talvez voltada mais para essa questão automobilística, né? Mas o que você não pode é imitar as pessoas. Você precisa ter o seu estilo próprio na hora de fazer a sua decoração, tá? Aqui ainda na minha eu não terminei tudo ainda que eu quero. Ainda faltam alguns quadros e os decorativos que eu já até fiz a compra, estou esperando chegar e tal. Essas são coisas também que têm significado para mim. Tem que entender isso também. Você vai colocar algumas coisas, né, alguns pequenos detalhes que têm a ver com você dentro da sua barbearia, mas você também tem que estar atento ao mercado, entender o que o cliente gosta, o que o cliente quer. Vamos supor que eu, particularmente, sou um cara que a minha barbearia vai ser toda temática de funk. Eu vou fazer grafite ali na parede, vou tocar só funk e tal. Só que a minha clientela não gosta disso. Minha clientela, pelo contrário, a minha clientela repulsa funk. Então não adianta eu fazer uma barbearia de funk se eu não vou ter cliente para atender de funk. Então vocês têm que entender isso aí também. Não adianta, primeiro quem manda é o cliente, né? É ele que vai decidir porque é ele que vai colocar o dinheiro no seu bolso. Então tenha um pouco da sua personalidade dentro da sua barbearia, mas tenha a cabeça aberta, né? E lembre-se que quem vai mandar é o mercado, né? É o seu cliente. Não adianta você querer fazer só o seu gosto, só o seu estilo, né? E deixar aí, digamos assim, perder cliente por causa disso, né? Então, mesmo, esse foi o vídeo de hoje. São algumas dicas que eu segui particularmente antes de montar aqui, antes de fazer a minha reforma. Tem dado muito certo. E se você está pensando em fazer uma reforma na sua barbearia também, cara, vai fundo, tá? A reforma na barbearia agrega muito valor a ela. As pessoas, elas são muito movidas pelo que elas veem. Então, se você curtiu esse vídeo, cara, não se esqueça, deixa o like aqui pra gente. Ajuda bastante no crescimento do canal. Se possível, também compartilha com outros barbeiros. Compartilha com aquele seu amigo que é arquiteto, né? Até, às vezes, ele quer fazer uma reforma numa barbearia, ele pegou um cliente aí também pra fazer a reforma. E isso é legal pra ele. Às vezes, ele vai ter uma dica, né? Com a visão de um barbeiro. Muitas das vezes, a gente quer fazer, quer contratar um arquiteto, quer contratar um tipo de profissional pra fazer pra gente uma reforma. Só que esse profissional, ele não entende o que que se passa dentro do nosso comércio, o que que se passa dentro da nossa barbearia, o que que é necessário pra gente, né? Então, assim, principalmente na questão de iluminação. Iluminação é um problema sério. Muitos profissionais da área não conseguem entregar pra gente a iluminação necessária. Por quê? Porque eles não sabem a iluminação necessária pra você cortar um cabelo, né? Eles sabem várias teorias, várias técnicas ali, mas não sabem na prática de fato o que que é importante numa barbearia. Então, deixa essa dica pra eles aí também, pra você que tem um amigo arquiteto, né? E você também, né? Que é barbeiro e quer fazer a reforma da sua barbearia, não se esqueça de levar essas dicas em consideração. Não estou dizendo que você não pode colocar o videogame. Pode colocar sim. Porém, se o seu público for adepto a isso, se ele não for, cara, deixa de investir esse dinheiro no videogame e invista, talvez, né? No ar-condicionado, invista numa poltrona melhor, que eu te garanto que vai ter mais resultado aí pra você. Então, tamo junto demais. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Abraço!